É uma máquina para assinar uma obra de arte na vida, meu amigo! Esse Romero! Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Pepe, e esse é mais um Giro de Notícias, com as notícias mais fresquinhas do mundo do futebol, nas últimas horas, daquele jeito, mastigadinho aqui, vou mastigar, regurgitar na tua boca, tudo de uma maneira mais fácil, tá bom? Então é isso, vamos comentar aí as notícias de hoje, como vocês viram na capa aí, tem umas muito boas, né? Mas antes disso, eu gostaria que você conhecesse aí a nossa parceira, a Poder Esportes. A Poder Esportes, que pra você que gosta de dar aquela metada, é uma casa gostosa demais. Então você vai lá fazer seu cadastro completo na Poder Esportes, você tendo aí completado 18 anos, né? Se for de maior, com mais de 18 anos, você pode dar aquelas metadas, você consegue ver jogos muito ruins, como por exemplo, qualquer jogo do Corinthians, que é uma bosta, você dando aquela betada, o jogo fica até agradável, né? Porque você pode apostar contra, você fica feliz quando você ganha uma grana em cima do Corinthians, você pode apostar em cantos, escanteios, número de faltas e tal, e isso com você fazendo seu cadastro na Poder Esportes, você vai se divertir muito mais, mesmo sendo corintiano, você vai conseguir acompanhar os jogos do Corinthians de uma maneira mais agradável, dando aquela betada e possivelmente ganhando uma graninha, né? Lembrando que não é renda extra, tá? Você vai lá, faz seu cadastro completo e também tem o bônus, tá? Você fazendo seu cadastro e seu primeiro depósito de 50 a 300 reais, você ganha 100% de bônus, ou seja, colocou 50, ganha mais 50, colocou 300, ganha mais 300, e também sigam a Poder Esportes nas redes sociais, vai lá no Instagram dos caras, tá? E aí você, todos os dias, eles soltam ali no Stories, códigos pra você pegar, e aí você ganha 20 reais de bônus pra botar na sua banca, lembrando que são os primeiros que pegaram os códigos ali, ganha, e você, todos os dias, tem essa chance, então fique esperto, que estão sempre aí mandando na minha DM aí, pô, hoje eu consegui, Pepe, não sei o quê, então fique esperto lá no Instagram da Poder Esporte, tá bom? Então é isso, vamos aí às notícias, porque hoje a FIFA aí, hoje, né, é mais conhecido como ontem, a FIFA decidiu onde vai ser aí a sede da próxima Copa do Mundo, lembrando aí que vocês sabem, né, Copa do Mundo sempre tem um país escolhido bem antes, pô, qual é o país que vai ser de A? Já tivemos Brasil duas vezes, Estados Unidos, Itália também duas vezes, Alemanha, e aí sempre é um país escolhido, daí vem lá, os países sempre fazem a sua candidatura e tal, e aí eles concorrem entre eles pra ver quem seria a sede da Copa do Mundo, e a de 2030 foi escolhida, você já sabe onde vai ser aí o maior evento esportivo do mundo, que é a Copa do Mundo, né, o evento esportivo mais acompanhado simultaneamente no mundo, vai ser em 2030, aonde, Pepe, vocês me falam, quantas candidaturas tinham? Primeiramente, era pra ter duas, né, a primeira aí era conjuntas, né, não é só um país, seria Portugal, Espanha e Marrocos juntos, né, e a outra possível candidatura seria de Uruguai, Chile, Argentina e Paraguai, seria ali, você pega as siglas, ficaria chupa, ficaria bonito, mas CH de Chile, U de Uruguai, P de Paraguai e A de Argentina, seria a Copa Chupa, mas no último momento disseram que essa candidatura aqui dos países da América do Sul, eles retiraram a candidatura e aí ficou de bandeja pra Portugal, Espanha e Marrocos, mas, como é 2030, vai ser o centenário da primeira Copa do Mundo que aconteceu no Uruguai, e aí, né, foi uma maneira ali, eu acho que de dar uma comprada nas próximas, porque os caras votam, né, então, uma maneira ali de dar uma agradada, vai ter jogos da Copa de 2030 também aqui na América do Sul, um jogo em cada país, tá, vai ter um jogo no estádio centenário do Uruguai, né, o Uruguai já tá classificado, ou seja, tá classificado, não precisa de eliminatórias, Paraguai vai ter um joguinho lá também e um jogo na Argentina, três jogos aí, os três jogos iniciais dessa Copa vai ser feita na América do Sul, nesses países, mas e o Chile? Ah, o Chile aí meio que cagaram pro Chile, o Chile ficou puto, depois eu vou dar uma lida ali na notícia que o Chile não gostou disso aqui, tá, e aí, depois desses três primeiros jogos, a Copa do Mundo continua, né, lá no Marrocos, lá em Portugal e lá na Espanha, ou seja, a Copa do Mundo de 2030 vai estar presente em três continentes, América do Sul, Europa e África, e aí vai falar, todo mundo feliz, né, todo mundo feliz? Não, o Chile ficou puto, e também disseram, pô, muito estranho de última hora aí as candidaturas serem retiradas, sendo que, pô, obviamente a Comembol gostaria de ter um continente de outra Copa do Mundo, mas deram esse jeito, vender pra todo mundo, né, todo mundo feliz, sabe aquele negócio, ah, hoje em dia todo mundo feliz, e aí o infantino, o presidente da FIFA, tá marcado aí, ele tá descaracterizando a Copa do Mundo como a gente conhece. Vou dar uma lida aqui, ó, na notícia, fica subindo só, ó. Copa do Mundo 2030 será em Espanha, Portugal e Marrocos, com abertura no Uruguai, Argentina e Paraguai também vão receber partidas da primeira rodada como homenagem ao centenário da primeira Copa do Mundo. Que beleza! Agora você imagina, toda seleção, quando tá lá na Copa do Mundo, tem a sua sede, tem a sua cidade, se preparando, os treinos e tal, geralmente próximas aos estádios da primeira fase. No Catar foi uma exceção, porque a cidade ali, todo lugar poderia ir de um lugar a outro no mesmo dia, era muito fácil a movimentação no Catar, que era um país pequeno, e aí, mas geralmente cada um fica num lugar. Imagina agora, sei lá, o Uruguai vem aqui, sei lá, pega o Japão, o Japão sai do Japão, vem pro Uruguai pro primeiro jogo da fase contra o Uruguai, e aí, do nada, joga o primeiro jogo, e já tem que pular lá, daqui cinco dias tem jogo lá na Europa, ou lá no Marrocos, ou lá na Espanha, ou lá em Portugal. Você imagina o desgaste, logo nos primeiros jogos, vai ter seleção reclamando, vai ser, pra mim, baderna, quer agradar todo mundo? Fica uma merda, meu irmão. Lembrando aí que a próxima Copa do Mundo é de 2026, já vai ter uma caralhada de times, já já eles vão querer, como eles já quiseram também fazer, meter Copa do Mundo de dois em dois anos. Aí, vira baderna, aí vira baderna, quando você quer agradar todo mundo, você acaba que você desagrada boa parte do povo aí. CB, olha lá, o Renatão FIFA Trade Brasil, aqui ó, o presidente da CBF aqui, nosso querido gordão FIFA Trade Brasil, aprovou a decisão, né? Ó, aqui, muito fofo. E a Copa do Mundo aí, já decidiu também em 2034, possivelmente será onde? Ásia ou Oceania? Dizem aí, como a gente sabe, né, o Arábia Saudita se movimentando, contratando todos esses caras aí, bons aí, esses caras com contratos milionários, os melhores jogadores aí, querem fazer uma liga forte, justamente pra fazer aí, sediar a Copa do Mundo de 2034. Por isso, o Arábia Saudita tá gastando aí, querendo fortalecer o seu campeonato, pra dar aquela impulsionada no sonho de disputar aí a sede da Copa do Mundo de 2034. E eu acho que vai ser ali mesmo, hein? Não queria falar não, mas quem tem dinheiro aí, bota o que quiser, meu irmão. E aí, essa aqui, essa baderna, vai ser em tudo quanto é lugar aí, eu quero ver o que vai dar. Vai ter gente reclamando pra caramba, mas vamos ver. Outra notícia é que esse ano aqui, 2023, tá sendo marcado pelo fim de muitas eras, né? Fim de eras, fim de eras do quê? Dos calotes. Primeiramente, um dos calotes mais bonitos da história dos calotes, pra você que é caloteiro, pra você que tem uma dívida na praça que nunca vai pagar, né? Uma das maiores dívidas mais conhecidas do mundo era a dívida de Denilson Show, né? Que tinha uma dívida com o belo cantor. E aí, vocês lembram que teve tudo um auê e tal, e foi lá o belo, fez o acordo, ficaram amigos e tal, e acabou essa dívida. Muito triste aí, um dos maiores caloteiros do Brasil, encerrando sua carreira em 2023, o belo. Mas, hoje, tivemos a notícia aí, poucas horas atrás, mais um grande caloteiro parou e pagou uma dívida. Pagou uma das dívidas, né? Mas tem muito boleto aí pra pagar e tá devendo muita gente aí. Vamos ler pra vocês aí, ó. Após quase 10 anos, Santos quita a dívida com o Doyen pela contratação de Leandro Damião. Vocês lembram aí, você é Santista, lembra? Uma das contratações mais absurdas da história do Santos. O Santos foi e contratou aquela vez o Leandro Damião, pagando aí uma bala por um jogador que já não tava jogando nada há muito tempo, tava em má fase, assim como o Corinthians contratou o Luan lá, que já não tava em fase boa. O Santos foi e fez essa cagada, ó. Em 2013, o Santos foi, a época, o fundo de investimento Doyen. Esportes pagou 12 milhões de euros, cerca de 42 milhões, na contação de 2003 ao Inter, e repassou o atleta ao Peixe. E aí, deu tudo aquela merda, né? O Santos ficou devendo, ah, é um absurdo. O Leandro Damião nunca fez nada no Santos, nunca justificou nem um décimo do que foi pago por esse Pereba, que também enganou muito a Argentina, aquele chapéu de carretilha que ele deu jogando pela seleção brasileira na Argentina, enganou todo mundo. E aí o Santos, infelizmente, pagou essa dívida aí, tá livre da dívida. E aí, ó, outros débitos aí, que ainda estão sendo quitados pelo Peixe aí. O Peixe que me deixa muito orgulhoso, porque caloteiro é isso aí, não tem que pagar nada. Deixa a dívida caducar, não devia ter pagado o Leandro Damião, não. Aprendam com o Corinthians, vocês viram aí o Corinthians, esses dias aí? O Duílio lá, disse que tá pagando a dívida e tal. Muito criticado depois de cair pelo Fortaleza. E aí, o empresário, lembra? O empresário, aquele Will Dantas, foi. O empresário do Pedrinho, que tá hoje no Atlético Mineiro. E a dedicatória do Will Dantas, amigo é amigo, nos momentos bons ou ruins, o Will Dantas falou, mesmo que você não me pague, você é meu amigo, eu te amo, meu irmão. E o povo dos Estados Unidos estão full pistola com o Leonardo Messi, porque o Leonardo Messi sumiu. Ninguém sabe o que acontece, por que o Leonardo Messi não joga, dizem que ele não está machucado. Eu vou fazer um vídeo bem mais completo sobre isso, mas o Leonardo Messi sumiu, né, do Inter Miami, foi lá, jogou com a seleção argentina, depois voltou, se machucou, né, no primeiro jogo, saiu no primeiro jogo da Argentina, nas eliminatórias, no segundo não jogou. Quando voltou, jogou 37 minutos, foi substituído no primeiro tempo, e nunca mais foi visto. Leonardo Messi, a torcida puta da vida, nesse jogo que ele saiu no primeiro tempo ainda, a torcida, a hora que ele saiu, levantou do estádio, ficou puto, os ingressos lá estão absurdamente caros, né, um dos ingressos mais caros do mundo, hoje, tá sendo na MLS, por conta desse burburinho, dessa explosão que é o Messi lá, os caras estão loucos pra ver o Messi jogar, e os ingressos estão disparados, os valores, e o Messi sumiu, ninguém sabe o que acontece, e aí por isso, hoje, por exemplo, o Inter Miami foi jogar contra o Chicago Fire, tomou um pau, 4x1, tá, mas, por conta dessa incerteza do que acontece com o Leonardo Messi, porque na MLS, ao contrário de outros países, né, a MLS não é obrigada a divulgar a lista de jogadores contundidos, ou seja, o público que cumpre o ingresso, não sabe se o Messi vai jogar, se não vai, se tá contundido, se tá bom, se tá apto pra jogar, não sabe, então os caras ficam à deriva, simplesmente tem que comprar o ingresso, e ir pro estádio, e torcer pro cara tá lá, e você paga uma bica no ingresso, e já pensou, você paga lá, tão pagando mais de mil dólares, e aí você não sabe, se o Messi vai jogar, você paga uma bala, e aí você vai lá ver o Facundo, e por isso mesmo aí, por essa dúvida, no dia de hoje, por exemplo aí, o Chicago Fire, deu um crédito pra torcida, e era o jogo aí, um crédito de até 1.300 reais, mais ou menos aí, 250 dólares, pra caso você for lá, o Messi não jogar, você pega esse dinheiro aí, pra comprar ingresso, pra próxima temporada, lembrando que o time do Messi, é um cocô na MLS, aí o time do Messi, você nem consegue, temos mais de quase 40 times jogando MLS, e o time do Messi é um cocô, provavelmente não vai se classificar, pra fase dos playoffs, o time do Messi, horroroso, o time do Messi, Inter Miami, vai vendo aí, eu vou rodar a rodinha aqui, você não vai ver Inter Miami nunca, olha só, que tristeza, que é o time do Messi, tá lá, de 29, falei 39 quase, não, é 29, tá, de 29 clubes, o time do Messi, é o 27, lembrando que o time do Messi, depois que ele entrou, deu um boost aí, e mesmo assim, 33 pontos, cara, então, tem poucos jogos ainda, então, está muito complicada a vida do nosso Inter Miami desclassificar, então, muita gente diz aí, eu vou fazer um vídeo só disso, né, o que acontece com o Leonardo Messi, tem algumas coisas aí, que dizem que tem acontecido de contusão tal, que o Inter Miami não quer, por motivos de vender ingresso, ganhar dinheiro e tal, não está sendo transparente com os torcedores, eu acho isso muito errado, mas, isso aí eu vou fazer um vídeo só disso, e é por isso que o Messi, simplesmente sumiu, ninguém sabe o que aconteceu, esse dia ele estava lá, numa final de torneio de tênis, mas jogar a bola que é bom, nada, dizem que ele está treinando separado, que está bem, que está melhorando a cada dia, mas, já já ele volta, não está contundido nem nada, o que aconteceu com o Leonardo Messi, o povo nos Estados Unidos quer saber, então, é isso gente, essas foram as últimas notícias aí, do mundo do futebol, espero que vocês tenham gostado, e também, vai lá no futilhinhas.net, cumpre a sua rifinha, tá, sábado, é o sorteio, da rifinha, para você que gosta de videogame, um Play 5, mais uma TV 4K, ou se você não quiser o prêmio, você pega aí, um Pix de 8 mil, beleza, é isso, e também, quem comprar mais números, ganha lá, o primeiro 7, 7 mil, o segundo 4, e o terceiro, ganha milzinho, beleza, número aí, é menos de 1,99 reais, cada número, lembrando que já teve gente, que ganhou com um número aí, o iPhone, por exemplo, a primeira rifa, o cara comprou um número, ganhou, teve cara que gastou aí, 19 reais, ganhou um Play 5, claro, já teve gente que foi o cara que mais comprou também, como o cara mais comprou, tem mais chance, já ganhou também, mas, é o dia, se a sorte estiver do seu lado, um número basta, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado das últimas notícias, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!